A Igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém, graças a Deus por estarmos aqui nesta noite para summos, glorificarmos e adorarmos ao nome do Senhor, glória a Deus, Deus é maravilhoso com as nossas vidas Amém, aleluia Convido o irmão Otávio para que ele leia os pedidos de oração, por favor Saúde da Igreja, com a partida de Jesus Amém Os pedidos de oração em nome de Luiz Henrique, Juliano, Noéia, Eliane, Wesley, Germani, Martinha, Davi, Antônio Antônia, Tânia, Jéssica, Vitória, Carlos, Jairia Alves, Maria José, Anissa e uma boa missão Amém Vamos acrescentar, amém, pastoel, né, que precisa de oração da Igreja Amém E o Christian, que vai operar na Serra, a Cristo é esta plantando Vamos colocarmos em pé, as mãos que puderem Vamos orar Pedindo a graça de Deus Para todas essas pessoas Querido Deus E amado Pai É no teu santo nome Jesus Cristo Que nos colocamos, meu Deus Em tua presença Pedindo a tua bênção e a tua graça Pai Muitas pessoas pediram oração E cabe a cada um de nós Nos colocarmos diante de ti Para pedir a tua graça Porque se essas pessoas pedem É porque precisam Pai Santo, tem um convívio Que amanhã vai fazer essa energia Pedimos pela vida dele Guarda ele Ou toma as mãos daqueles médicos Senhor E o Senhor rompera ele Pedimos essa graça E para cada um, meu Pai E tem que sofrer, meu Pai E o Senhor rompera ele E o Senhor rompera ele Ah, Senhor, meu Deus Mas tu é, meu Pai Senhor, só tu Para adicionar Se não for o Senhor O que será de nós Dessas pessoas Que precisam tanto Da tua graça Para aqueles que se encontram Em aflição Em agonia Nós pedimos a tua bênção Oh, meu Deus Para a irmã Maria José Meu Deus Para a irmã Socorro também Senhor, tem misericórdia Estende as tuas mãos O irmão divino, meu Pai A lei de Porto Leva Senhor, entra com providência, meu Pai São tantos os pedidos, meu Pai Oh, Jesus Tente o compaixão E atente o clamor, meu Pai O clamor dos teus servos O clamor dessa alma Que sofre e que chora, meu Pai Oh, meu Deus Pedimos a tua graça agora Porque vamos ler As sagradas letras, meu Deus E pedimos a tua bênção Senhor, fala ao nosso coração, meu Deus Fala com cada um de nós, meu Pai Dá-nos a tua palavra Amém, Deus Para que o meu Pai Todos possamos nos saciar E guardá-la em nosso coração Para não pegar contra ti, meu Pai Pedimos essa graça E essa bênção Em que eu sou o meu Pai Amém Amados Vamos abrir as escrituras Louvado seja Deus Salmos capítulo 46 Amém Jesus Louvado seja Deus Amém Que possamos estar Ligados à palavra do Senhor Salmos 46 Versículo 1 Diz assim as sagradas letras Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente Socorro bem presente Não use Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas puxam E perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Louvado seja Deus Podem sentar Amém 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 Nós vivemos Em um mundo Terrível E que a cada dia Mais terrível vai ficar E que quanto mais As pessoas Se afastam de Deus Pior fica Quanto mais aumenta a tecnologia Pior fica Pois nós percebemos Que Principalmente as famílias Nós estamos tão conectados Em pessoas de tão longe Na internet Eu falo em pessoas Porque todos os arquivos de internet São pessoas Que produzem Seja bons ou seja maus E nós nos conectamos em pessoas de tão longe E as pessoas que estão bem perto de nós Que é a nossa família Nós nem começamos Nem trocamos ideia E o mundo De tanta luta De tanta angústia Irmãos É pra todos Pra quem Não tem condições financeiras E pra quem tem muito dinheiro Vivem em total angústia Porque o dinheiro deles Não traz o prazer A alegria A felicidade Que nós temos E a palavra de Deus Ela diz que Deus É o nosso Refúgio E fortaleza No meio de todas as angústias Meus irmãos Porque esse mundo É tenebroso As lutas São grandes E parece Que quanto mais Se ora Como diz o católico Quanto mais reza Mais assombração Aparece E parece Quanto mais oramos Mais lutas Aparecem Mas tudo isso Vem para que nós Sejamos Improvados E aprovados Com Deus Em meio Em das maiores Angústias É tão fácil Olhar para um irmão Para uma pessoa E dizer Essa luta ali É muito fácil Ah Essa luta Essa pessoa É muito fraca Ela não vence Essa luta Mas Eu não Suportaria De verdade A luta De vocês Ninguém Suportaria A minha Porque cada um É provado Até o limite Ninguém É provado Além daquilo Que pode Suportar E quando a palavra De Deus Diz Que cada um Tome a sua cruz E siga o Senhor Ou seja A cruz Representa As lutas As agonias Das quais passamos As afrontas Pelas quais passamos Então o que devemos fazer É com agonia É com afronta É com calúlias É com decepção Mas tomar a cruz E seguir ao Senhor Muitos em meio A agonia Ou as lutas E as decepções Desanimam Para de adorar O Senhor Para de agradecer Ao nome do Senhor Mas essa palavra Ela diz Que cada um Tome a sua cruz E siga E siga ao Senhor Porque Ele Nos ajuda A carregar a cruz Como diz o Salmo Se não for o Senhor Que estivesse Tivesse ao nosso lado O que seria de nós Nós já teríamos Sido Tragado Por nossos inimigos Pelas pessoas Que nos querem mal Mas a palavra diz Deus É o nosso Refúgio E fortaleza E socorro Bem presente Na hora Da angústia Socorro Bem presente Eu lembro como se fosse Hoje Há uns 6 anos Atrás Ali na Cataluva Na Washington Luiz Eu estava indo Para Taquale Tinga Devido um caminhão E De repente Eu fui no segundo A parar Um acidente Ali aconteceu E quando Aquele acidente Aconteceu Aquele jovem Ele vinha Com muita velocidade Do outro lado Da rodovia E ele Tanta velocidade Conseguiu Um lado Uma rodovia Com seu carro De um lado Para o outro E as portas Do carro Ficaram para baixo E uma para cima E ele jogava De cima Daquela porta E tinha um carro Na minha frente E as pessoas Foram chegando E de vez De ajudar o rapaz Ou tirar o rapaz Foram começando A tirar selfie Filmar Tirar foto E quando eu cheguei Falei Gente para com isso Eu vi Que o rapaz Estava respirando Vamos tirar ele Em cima da porta Porque ele estava Com o estômago Em cima da porta Falei Ele vai morrer O socorro O médico O sabu Vai demorar E eu peguei Três rapazes lá Nós conseguimos Levantar ele E tirar ele lá Depois de dez minutos Que o sabu chegou O socorro Não estava presente Mas Deus É o nosso Socorro Felicrescente Na hora Da angústia Quando nós Em nossas vidas Todos nós Passamos por lutas Difícil de suportar Lutas agudiantes Tenebrosas Parece que o barco Vai naufragar Mas eu continuo Crendo na palavra Não importa a luta Não importa a agonia Ou o peço da cruz Que você carregue Mas saiba Que bem presente É o socorro De Deus Porque a palavra Do Senhor É fiel Quando ele diz assim Em Mateus Capítulo 28 Versículo 19 E 20 Ele diz Eis que eu estarei Convosto Todos os dias Até a consumação Dos céus Quando Deus É presente Em nossas vidas Nós temos Essas promessas De Deus Na agonia Todos nós Já se branqueamos No quarto No banheiro Já choramos Já nos desesperamos Passamos lá por sonhos Agonia Terríveis Derrapando as mágrimas Às vezes Por fim Não vê a manchada Escondido Mas amados Nós temos Um Deus presente Porque a palavra Diz que Emmanuel Significa Deus Conosco Deus Está Conosco E a palavra Diz que O Deus De Jacó É o nosso Refúgio E a nossa Fortaleza O defeito Do crente O erro Do crente É buscar Socorro No vizinho É contar As misérias Para o vizinho É contar A sua vida Para quem Não pode Fazer Nada Para quem Não pode Ajudar Ou seja Nós temos Nós temos Um socorro Presente Nós temos Um Deus Presente Um Deus Que nós vamos Orar Fechar a porta Do nosso par E buscar Sua presença E Ele nunca Irmãos Deixou De atender O necessitado Deus Nunca Deixou De atender Ao que clama Ao que pede Ao que busca O que devemos Fazer É nessas horas Nos colocar Diante de Deus É nessas horas Buscar A presença De Deus É nessas horas Clamar Pelo socorro Do nosso Deus Os irmãos Lembram Que Os discípulos Ali no barco E o barco Estava para tombar O barco Estava para naufragar As ondas Eram gigantescas Tenebrosas Terríveis E eles Clamavam Eles gritavam Homens Acostumados Com lutas Gritavam Se estavam Desesperados Mas No mesmo instante Em que eles Estavam Desesperados Quem apareceu? O Senhor Andando Por cima Das águas Ou seja No momento De aflição O Senhor Apareceu E disse E disse Para eles Ou seja Nós temos Tudo Para vencer As vidas Tudo Mas Nós Não usamos A nossa fé Nós Nós temos Tudo Para espantar O mal Mas nós Não usamos A oração Nós Não usamos Os nossos lábios Para proferir Palavras Para orar Para buscar Para buscar A presença Do nosso Deus E nós Temos Irmãos Essa palavra A palavra Não diz Que aquele Que busca Ele encontra A palavra Não diz Que aquele Que bate A porta A porta Se abre Então Nós temos Que buscar Nós temos Que buscar O nosso Deus Buscar A presença Do nosso Deus Que nós Vamos Encontrar Mas O Senhor Diz Vocês Me buscarão E me Encontrarão Quando buscar De todo Coração Então Muitas Vezes Nós Não Encontramos Ao Senhor Porque Não estamos Buscando A Deus Com todo O nosso Coração Irmãos Então Ouça A palavra De Deus Busca O Senhor Com toda A tua Alma E de Todo O teu Coração Se derrama Na presença De Deus Para orar Eu vou Buscar Eu vou Me derramar Dentro Do meu Deus De todo O meu Coração Eu vou Proclamar E Ele Vai Me ouvir Eu vou Bater E a porta Vai se abrir Qual porta Está fechada Qual porta Está fechada Então Nós devemos Bater Continuar Batendo Porque a Bíblia Não diz Bater E abrir Se Busar A palavra Diz Bater Bater E abrir Se Busar Ou seja Nós devemos Continuar A orar Continuar A buscar Continuar A pedir Continuar A clamar Ao nosso Deus Buscando A presença Do nosso Deus Ele É o nosso Socorro Bem Presente Na hora Da luz Glória a Deus Você quer Resposta De Deus Então clama Então pede Então busca O que Deus Está Ele está Com as mãos Estendidas Para nos Abençoar Ele está Querendo Nos Abençoar Mas nós Nos desligamos Muito do Senhor Nós é que Saímos Da presença De Deus Há-se O mundo Se as Pessoas Clamassem Ao Senhor Buscassem Ao Senhor É tantos Lares Desfeitos É tanta Agonia Nós vemos Todas as Pessoas Reclamando Todas Se queixando Todas Murmurando É difícil Você ver Alguém Dando Glória A Deus Dando Graças A Deus Por sua Vida É difícil Você ver Alguém Se alegra Da presença Do Senhor Mas nós Vemos Cada dia Conversando Com pessoas Que são pobres E são ricas Com a vida Completamente Difícil Mas Deus É o nosso Pastor Como a escritura Diz O Senhor É o nosso Pastor E a Bíblia Diz Que Nada Nos faltará E algumas Em algumas escrituras Dizem que Deus É o nosso Pastor E não Nos faltará Ou seja Ele está Conosco Ele não faltará Em nossa vida Está presente Oh meus irmãos Vamos Vamos Manter-nos Firme Da presença De Deus Buscando Ao Senhor De dia E de noite Tomando A sua cruz Tomando A sua luta E mesmo Com luta E agonia Virão Mesmo Com lutas E agonia Adorar E glorificar O nome Do Senhor Não parar Por nada Tomar Decisão Servir A Deus Com todo Coração A palavra Que Josué Diz Vocês servem Aos grandes Do mundo Querem servir Aos deles Servam Querem servir As nações Servam Querem servir As suas tradições Servam Mas eu E a minha casa E a minha família Eu Vou servir Ao Senhor Ou seja Com todas As lutas Com todas As minhas agonias Com a cruz Pesada Mas eu Vou carregar Na presença De Deus Eu Vou servir Ao Senhor Então Esta é a Mensagem Que vem Ao nosso coração Mantenha-se Vivo Na presença De Deus Porque Ele É o teu refúgio Ele É a tua fortaleza E o que é refúgio Irmãos Refúgio É onde Nos escondemos É o Esconderijo Sem creme É onde Ficamos Seguros É o que chamamos Também de Quarto de guerra Quando você ora É o teu cantinho De oração É onde você Encontra Deus Ali É o teu refúgio E também A tua fortaleza O que é fortaleza? É algo Transcontrado Algo que ninguém Entra Algo inviolável Ou seja O teu Deus É algo É um Deus Maravilhoso É uma fortaleza É uma fortaleza Que você Está protegido Protegida Na presença De Deus Então vamos buscar Isso Deus Vamos buscar A presença Do Senhor Buscar a graça Do Senhor Ficar firme Diante de Deus Que vamos vencer Todo o mal Dê-nos a certeza Porque a palavra Diz Amado Aquele Que for fiel Até o fim Será Salvo Amém É o que for fiel É fiel A Deus Até o fim Será Salvo É isso Que precisamos É a fidelidade Ao nosso Deus Então seja fiel Seja fiel Ao Deus Que te ama Seja fiel Ao Deus Que te chamou E tenha No teu Deus O teu refúgio Aonde você se esconde Aonde você busca Aonde você se socorre O que é gostoso Eu sempre falo Em minhas pregações Que o lugar mais gostoso Do mundo É Colo de mãe Não é Maria É colo de mãe É o lugar mais gostoso Do mundo É colo de mãe Só quem perdeu Que sabe Né Abraço do Pai É o lugar mais gostoso Do mundo E Jesus diz Eu não Os deixarei Ó Voltarei para a voz Ele diz Eu sou o nosso Pai Então nós temos Um Pai E a palavra diz Que o Senhor Que o amor dele Por nós É maior Que o amor de mãe Ele diz Que mesmo Que os seus Que amamente Desprezem O Senhor O Senhor Que o Deus Amai Desprezará Ou seja Nós temos O abrigo do Pai E o colo da mãe Que é o nosso Deus Para nos proteger Para nos guardar Para nos levar De todo mal Porque o Pai Ou a mãe Enfrenta tudo Para defender O seu filho E assim É o nosso Deus Protegidos Com seus braços Protegidos Debaixo Das suas asas E olha O que ele diz Jerusalém Jerusalém Quantas vezes Quiseu Guardar-te Embaixo De minhas asas Como a galinha Guarda os seus Pequinhos E tu não Quiseste Você viu Que o desejo De Deus É nos guardar A imagem Das suas asas Ou seja A da sua Proteção Então você Tem a proteção De Deus Que Tudo Você vai bem Em tudo Você glorifica O Senhor Você exalta O Senhor Porque você Sabe Que você Está guardado Por Ele Está protegido Por Ele Por esse Deus Maravilhoso Refúgio Fortaleza E socorro Bem presente Na hora Da angústia Qual que é a hora Da angústia Não sei Cada um de nós Passamos por esse momento Por momentos De angústias Mas Deus É o socorro Bem presente Do seu lado Na hora Da tua angústia Na hora Da tua dor Confia Confia No Senhor Confia No Deus Todo Poderoso Sempre Esteja Fiel A Ele Confiante Dele Que Ele É o teu Pai Ele É a tua Mãe Ele É o teu Deus Ele É tudo Em tua vida E quer E quer Te proteger Confia Em Deus Como diz a canção Amém Confia em Deus Que as negras Luzem Paz Não duvides Mas confia Em Deus Vamos pôr A nossa Confiança No Senhor Vamos pôr A nossa Vida No Senhor Olha Está tudo Conturbado Mas a palavra Diz Entrega O teu Caminho Ao Senhor Confia Nele E Ele Tudo Fará O Senhor Diz assim Vós Sendo Maus O Senhor Chama a gente De maus Saber Dar boas Coisas Para os Vossos Vinhos Quanto Mais Nosso Pai Está Nos céus Ele Dar Boas Coisas Para Ele Nos guarda Nos defende Nos protege Louvado Seja Deus Ficamos Bem Vamos pôr Agradecer a Deus Pedir A proteção De Deus Para com as nossas vidas Que o Senhor Nos abençoe Nos guarde E nos defende Aleluia Querido Deus E amado Pai Falamos a tua palavra No teu amor E pedimos A tua graça No teu nome São Jesus Vê-nos Abençoe Meu Deus Amado A tua palavra Diz Que o Senhor É o nosso Refúgio A nossa Fortaleza E socorro Bem presente Na hora Da angústia Então Meu Deus Quando o teu Servo A tua Servo Aclamar Seja presente Oh Jesus Querido Daí força A todos Que aqui estão Protege Meu Deus De todo o mal Guarda Debas Tuas potentes Manos A vida De cada um Que aqui está A vida Dos teus Servos Da tua Servos Que aqui estão Para te adorar Livra De todo o mal De todo o perigo De todo o acidente De toda a astúcia Cilada Do inimigo Forta Senhor Protege Meu Pai Tu és a nossa Fortaleza Seja a fortaleza Dessa mãe Desse pai Seja a fortaleza Dessa casa Meu Deus Sim Dessa irmã Desse irmão Que clama O Senhor Que pede Ao Senhor Que essa palavra Vá guardada Do coração De cada um Que o mundo Pode confiar Nas pessoas Do mundo Mas nós Confiamos No nome Do Senhor Nosso Deus Amém Oh Jesus Eu entrego Entre as mãos Do Pai Esse mundo Eu entrego O Deus De Ti Porque nós Começamos Do Teu nome E encerramos Do Teu nome Guarda Pai A nós Que vamos Viajar A nós Que vamos Seus lares Guarda De todo mal E nos livra E nos abençoa Eu venho Perder Saber Dessa graça Eu creio Meu Deus Que assim Será Meu Pai No Teu Santo E poderoso Nome Jesus Creio Que assim Vai ser Guarda Essa família Diante De Ti Em Teu nome Meu Deus Amém Amém Assim Abençoei O Espírito Islael Dizendo O Senhor Te abençoe E Te guarde O Senhor Faça Resplandecer O Seu Rosto Sobre Ti E tenha Misericórdia De Ti O Senhor Sobre Ti Levante O Seu Rosto E Te Dê a Paz Assim Porão Meu Nome Sobre os Filhos De Islael E eu Os abençoarei Amém Que Deus Abençoa E no próximo Sábado Estaremos aqui Às 19 horas Para juntos Glorificarmos O nome do Senhor